Um Carpinteiro Um Carpinteiro Por tanto amor Ele não se importou No meu estado Envergonhado Alguém da Ásia Me disse Vem me ajudar Posso ouvir África pedir por Socorro Ruanda Somália Nigéria clamando por um pouco De amor Vou fazer Tudo que eu posso fazer Eu vou Tenho muito pra dar Eu vou O Evangelho pregar Como ouvirão Se não há quem pede Como pregar Se ninguém se dispõe aí Como crerão Naqueles De quem nada ouviram Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eu vou 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 Vem um menino na Rússia olhar para o céu El Salvador El Salvador Tá chorando Por salvação Romênia Arábia Saudita O Iraque Esperam por nós Colômbia Colômbia Indonésia Albânia Pra China Eu vou Eu vou Pelo chão do Brasil Eu vou Eu vou Eu vou Deus me quer pras nações Como ouvirão Como ouvirão Se não há quem pede Como pregar Se ninguém se dispõe aí Como crerão Olá Iniciamos a TV Missões pela internet Diretamente aqui de Santa Cruz e La Serra Bolívia Tá frio aqui Clima frio Chovendo Né Mas estamos felizes por estar aqui fazendo a obra de Deus Apresentando a vocês Os missionários que estão no campo Estamos aqui na base da Missão Horizonte de Bolívia Onde estão trabalhando com missionários Capacitando missionários Pra enviar pro campo Como nós sempre falamos A Bolívia é o primeiro estágio Né Primeiro choque cultural Dos missionários que estão sendo enviados pra África Né É Pra algumas regiões ali Por quê? Pelas suas características de trabalho Então E nós estamos aqui com a irmã Nilce Ela que falou sobre o primeiro projeto Que é dar e voz mesmo De comer O segundo da irmã Maria Evangelista Foi semana passada E agora nós vamos falar sobre as escolas Um projeto tão maravilhoso Lá de Burquira Passo Né Irmã Novamente Seja bem-vindo a televisões E Fala um pouquinho Qual é a visão desse projeto das escolas Então É Lá na região onde nós estamos Existem pequenos vilagens São formados pelo clã Uma família Que eles vão casando e vão morando ali Próximas Vai formando uma pequena vila Em plantes que se chama vilagem E existem muitas espalhadas E existem Em todas elas Nenhuma delas tem escola Então as crianças Desses vilagens Não tem escolaridade E a maioria Não tem condições De vir até a cidade E muitos dos pais Não querem que estudem Eles precisam ajudar os pais No campo Na Cuidar das ovelhas Dos cabritos E E do gado Não é? E Então crianças lá Não foi sempre pra brincar Fazer pra trabalhar Ajudar os pais Não é? Os pais não permitem Que ele venha estudar Então Deus colocou no coração Da missionária Yara E da missionária Mayra Que está lá Pra elas É Montarem Construir um hangar Pra abrigar Crianças que queiram Aprender o francês Mas Sempre Nós usamos Isso como um meio Pra chegar Até Pregar o evangelho Não é? Então São 45 crianças Que os pais Permitiram Foi conversado Com o chefe Do village Geralmente Quando nós chegamos Nós vamos direto A pessoa Que é o líder Da região Não é? Que é muito importante Isso lá Claro É muito importante O respeito A liderança lá As pessoas que estão Em posição de comando E ele permitiu Que nós Construíssemos Esse hangar Construímos Banca de escola Caiteira De madeira E levamos pra lá E são 45 meninos e meninas Que estão aprendendo francês Que não sabem Ler e escrever E Quando Depois de uns 6 meses Mais ou menos Que eles já estão aprendendo francês Nós começamos a ensiná-los A missionária Maida E a missionária Yara Começam a ensinar Uma parte Do horário de aula O evangelismo Cronológico Então a gente sempre usa Um projeto Como um meio De nós alcançarmos O coração dos pessoas E com isso Nós alcançamos O coração dos pais Também Porque Na Naquela região Ou naquele village Também há muita necessidade Como se vocês Abrirem O meu Orkut E vocês vão ver A foto Das crianças Da escolinha Né? Vocês vão ver A situação Que aquelas crianças vivem Então o que nós podemos ajudar Nós damos Às vezes damos Um chinelo Para elas calçarem Nós damos Uma casalha Uma roupa Né? E Principalmente alimentos Sempre nós estamos dando Um lanche Né? Na parte da manhã Na parte da tarde Para um meio tão carente É uma É valiosíssima É uma festa Quando isso acontece Né? Nós fizemos Para encerrar o ano Do ano Retrasado Eu estava lá Nós fizemos 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 Arroz E fizemos Um molho Com carne de cabrito Que é muito difícil Eles comerem a carne Eles criam Mas não comem É Então é É É interessante E nós fizemos Nós compramos Dois 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 cabritos E Penil, né? 4 Penil de cabrito Cortamos em pedaços a carne E fizemos o molho Aliás Não foi só as crianças Que participaram Mas todo o vilagem Foi para participar Até o chefe do vilagem Estava lá presente É Participando também Foi um banquete Para eles Porque são alimentos Que raramente eles comem E quanto Nós demos essa parada Porque a fita realmente acabou, né? O tempo foi bastante longo Mas graças e decisamente Faz dois anos Que existe a escola Faz dois anos Que foi Construído o hangar, né? Nós fizemos um hangar De palha, né? E... De troncos E o que a escola hoje precisa exatamente? O projeto Nós estamos sonhando, né? Em nome de Jesus vai se tornar realidade Nós construímos três salas, né? Porque o objetivo das duas missionárias É morar nesse vilagem Mas elas precisam ter um lugar para morar Então nós queríamos construir três salas de aula E uma sala, praticamente vai ser um quarto Para eles morarem lá Então o custo de uma sala de aula Tem hoje qual o custo total de uma sala de aula? Por exemplo, para construir de tijolos Nós queremos construir de tijolos, né? É... Com a cadeira A cadeira Tudo tudo direitinho É... É 1.250 reais Olha só Talvez você não tenha 50 Talvez não tenha 200 Ou talvez tenha 1.250 Ou você tem... Não tem 2.250 Ou tenha 50 reais Pode fazer a diferença Ou você é um empresário Que abençoar e fala Não, eu vou pagar a sua sala de aula, né? Então você vai ver os detalhes aí Da conta E-mail, tudo Detalhes para compartilhar desses É... Irmão Eu quero deixar uma coisa o seguinte Como nós falamos nos programas anteriores Porque a irmã está disponível Vai estar na igreja Ela tem muitos testemunhos Muita coisa bonita Maravilhosa para contar Né? Ah... Que você possa pegar esse testemunho Usar na sua igreja Para incentivar a sua igreja Avivar a sua igreja É... Intentivar contra a necessidade De mencionar na sua igreja E a irmã está disponível Para o Brasil inteiro Estou disponível Está aqui na Bolívia e Santa Cruz Mas pode ir em qualquer lugar Só que ajuda a pagar passagem, né? Estou aqui dando um apoio Aqui na parte da Bolívia Estar no Belo Horizonte E em setembro Estarei retornando de vez para o Brasil Para qual cidade? Qual cidade? Para a cidade de Bragança Paulista Interior de São Paulo Interior de São Paulo Então olha aí Setembro até janeiro Janeiro de 2011 Não é outro que Como o arquivo fica guardado E setembro, janeiro de 2011 Ela está aí pertinho de você Você pode agendar antecipadamente A visita daquela igreja Para abençoar a sua igreja Contar o testemunho Ela vai mostrar as fotos no telão Vai mostrar todos os detalhes Vai testemunhar Vai ter tempo para Falar com as irmãs Com os irmãos Com a igreja Para testemunhar Dessa obra Lá em Buqueira Passa Na África Que você possa fazer a diferença Que você possa É... Fazer alguma diferença Ainda que talvez Esteja limitada Na sua vida Mas uma coisa Você vai fazer Você vai fazer a diferença Lá em Buqueira Passa Porque É uma necessidade E uma oportunidade para você Você não está vendo Esse vídeo à toa Você não está vendo Esse programa à toa Então saiba E Jesus está tocando o seu coração Certamente Para que você também faça a diferença Mais essa diferença Nesse país através da irmã Irmã, muito obrigado Pelo testemunho E nós vamos botar a TV em som A tal daquele que é rei da glória Quem é esse rei da glória Que me abraça com amor E com falar suave Surpreende meu viver Meu coração recorda Meu coração recorda O perdão que me lavou Quem é esse rei da glória Ele é tudo pra mim Quem é esse rei de anjos Quem é esse rei de anjos O príncipe da paz Revela seus mistérios Do alto para mim Do alto para mim Do alto para mim